Joana, Pronan, que você se lembra, foi criado mais do passado, porque eu tenho empréstimos com taxas de juros menores por pequenos negócios, né, que foram atingidos pela pandemia. Mas aí o programa terminou em dezembro e quase 470 mil micro e pequenos empresários recorreram ao Pronan em 2020. Queda no faturamento foi o que aconteceu com 90% das micro e pequenas empresas na pandemia. A Joana conseguiu se reerguer depois de um empréstimo. O governo diz que ainda assim as taxas são menores que as do mercado. O Sebrae pretendia que ficasse em torno de 3% ao ano. E tem mudança também para quem pegou o financiamento do Pronan ter mil horas passadas. E o que foi aprovado vai dar para o dinheiro. Por até um ano, o prazo por pagamento de parcelas vencidas no empréstimo com recursos próprios e agora em dia tem um fundo que recebeu aportes federais e administrado pelo Banco do Brasil. Para essas novas regras de entrar e enviou ainda falta a sanção do presidente da República. O Pronan é destinado a microempresas com faturamento de até 360 mil reais por ano e para pequenas empresas com faturamento anual superior entre 3 juntos e 3 companhias e 4 milhões e 8 centavos. Está suspensa a vacinação contra a Covid-19 em mulheres grátis ou se tiveram que ir restringindo a morte. A informação foi divulgada ontem à noite pela Prefeitura, depois de uma orientação do Ministério da Saúde. Agora e agora, as mulheres desses grupos só serão vacinadas em nome da Pfizer ou Coronavac e apenas se tiverem alguma comorbidade. Hoje a Prefeitura vai continuar a vacinação para as mulheres que se encaixam aos meses de privilégio e que se cadastraram até o dia 3 de maio. De acordo com a Prefeitura, a definição vale até que sejam concluídas as análises em um caso raro de morte de um adolescente de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico que pode ou não ter ligação com o uso da vacina da AstraZeneca. Além das mães com comorbidade que tiveram bebê a menos de 40 anos do dia e grávidas com doenças pré-descentes, A vacinação contra a Covid-19 serve hoje com pessoas com idade entre 50 e 52 anos que também têm algum problema de saúde. Hoje também está sendo aplicada a segunda dor de pessoas com 67 anos ou mais. Muitas delas estavam com a vacinação atrasada porque a Coronavac demorou a chegar em quantidade suficiente. A Prefeitura lembra que antes de ir para o posto é necessário ter toda a documentação em mãos. Uma forma nem de evitar filas e ajudar na prevenção ao coronavírus. A UFMG vai retomar algumas atividades preventiais a partir da semana que vem. Os espaços físicos da UFMG vão poder ter ocupação de até 20%. As atividades que não exigem presença vão continuar remotas. A justificativa para a decisão está na queda do número de casos confirmados de mortes por Covid-19 no mês de maio. A UFMG vai retomar algumas atividades que não exigem presença. A UFMG vai retomar tipo de crédito. Obrigado.